Com relação a essa situação que acabou vitimando o secretário de governo de Nova Odessa, tem uma pessoa que acabou vendo como tudo aconteceu. Bom, você poderia contar para a gente o que você presenciou, o que aconteceu? Então, a gente estava fazendo acompanhamento e vimos aqui um mundo branco, e um rapaz saiu do UNO e disparou várias vezes contra esse veículo, inclusive com duas armas. O que eu posso falar é isso, ele estava encapuzado, não deu para ver muita coisa, mas o que eu vi foi isso. Muitos tiros, muitos tiros, vários tiros, cerca de 15 tiros ou um pouco menos. A pessoa chegou a sair do carro para atirar, disparar? Saiu do carro, desceu do UNO branco e começou a atirar. O carro está no meio da rua, ele fechou o carro do secretário Marcos Russo? Bom, isso eu não vi, não vi quando ele chegou, eu só vi quando ele saiu, entendeu? Os tiros e quando ele saiu. Foi isso que eu vi. Quer dizer, vocês que trabalham aqui bem próximo, todo mundo, até tem um pessoal do condomínio aqui na frente, ficaram também muito assustados, não? Muito assustados. Foram vários tiros, né? E assustou mesmo. Porque a gente não está acostumado com isso não, né? Ainda mais no lugar tão pacato. Houve alguma gritaria? Nada. Nenhum grito, nem nada. Nada. Nem conversa nenhuma. Só os esparos mesmo. Ok, muito obrigado.